Ele tem várias qualidades, mas pista molhada não é uma delas. A gente tomou um rola uns dias atrás num pôr de gasolina, só da faixa tá meio úmida. Ai meu Deus do céu, dá uma dor de barrigo, pensa. E olha só pessoal, dia de aventura aqui em Mindo. Então a gente fez uma aventura mesmo pra chegar até aqui, né? Tinha a opção de subir de teleférico. Ou de moto. Foram aí uns 6 quilômetros de subida, de trilha e tudo mais e tal. A estrada não estava 100%, mas passamos super bem. E agora a gente pega essa tarabita que eles chamam. É um carrinho que vem aqui, a gente entra e ele atravessa por cima da floresta até ir na cachoeira. Vamos que vamos! Na verdade tudo é um truque pra Nair andar de teleférico, ó. Você sabe que você é um teleférico disfarçado, né? Eu confesso que eu achei que ia ser bobo, mas cara, isso é muito legal, é muito alto. Rapaz, eu achei que isso não ia parar. Bom, explicação rapidinha. Lá da estradinha a gente pegou o teleférico até aqui, o Tarabi, o Trabita, sei lá, esquece o nome. A cascata mais bonita, a mais longa é a Reina, que é 50 minutos. Aqui tem um santuário com várias cascatas, mas também até aqui é uma hora pra ir, uma hora pra voltar. E tem essa Nambio que diz que é a segunda mais bonita e fica 20 minutos. Como o tempo tá virando, a gente tá de moto, tem off-road e a gente tá com preguiça também, vou ser sincero. A gente vai pra Nambio. Nair, que cascata a gente vai? Na... 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 Sequilhos. Sequilhos? É. É uma coisa assim o nome. É a mais perto. Por isso que a gente vai lá? É. A Nair lembrou uma verdade, né? Sobe, 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 sobe. Eu tenho que pensar a longo prazo, não pode ser imediatista nessas horas. Vai, vai. Enroca, não sabe. Não, e já chegou. Aqui, já chegou. Aonde você tá indo, não. Aonde que eu tô indo? Ah, só Deus sabe. Tem sequilho lá? Tem que ter. Senão, nada faz sentido. A Nair falou a verdade aqui. O resto é tudo mentira. Que o Equador é muito parecido com o Brasil. Olha essas trilhas aqui. Parece que a gente tá, sei lá, em alguma mata no Brasil. Mais perto do litoral, que é bem úmido, assim. Os outros países que a gente foi. Paraguai, não dá pra dizer, mas... Argentina, Chile, Peru, definitivamente. O clima é muito outro, muito mais árido. E aí Olha só, um beija-flor bem pertinho. E aí, para entrar na água? Não. Vamos? Não. Por favor. Vem pra lá. Eu sou o segundo a entrar. Ai, graças a Deus. Falaram que era sequilho, sequilho, mó molhadilho o negócio. Me enganaram. Galera, tá uma friaca só. De verdade. Eu não tenho a manha de entrar na cachoeira, porque assim, uma coisa é você entrar na cachoeira gelada. Eu até gosto. Mas você sai e tá aquele só pra secar. E tá com... Assim, tá frio aqui fora e tá com cara que vai vir água. Então, eu vou dar pra trás dessa vez. Então, mas valeu a visita. Olha a cachoeirona bonita. Será que mostarda é bom pra isso? Não. Não é, não. Também não é. Oxigênio. Vocês não viram a emoção de fazer isso de pé, olha só. Olha que legal. Bora, antes que a chuva vem. Bom, vamos lá então, pessoal. Quase uma semana de espera. E hoje a gente faz nossa segunda tentativa de entrar na Colômbia. Conseguimos nosso documento. O Oráculo ajudou a gente. Mandou pra Quito. E a gente já tá com o documento em mãos, agora sim, lá com a permissão pra entrar na Colômbia. Quem não acompanhou, a gente teve lá uma semana atrás e na hora de passar, fizemos a saída minha e da naia do Chile, do Chile não, perdão, do Equador. Saímos a moto, entramos na Colômbia. Pra quem não tá acostumado com esse formato de aduana, você tem dois processos em cada país, a migração e a aduana. Pelo menos dois processos, né? Então você, pra mudar de país, você tem que sair do país, dar a sua saída do país e depois sair o veículo, que aí é o trecho da aduana. Então a gente fez todo o processo no Equador, fez a entrada das pessoas na Colômbia, fila, lugar perigoso, meio feio, tinha que ficar cuidando das motos, teve que fazer um de cada vez, pegar fila de novo pra não afastar da moto. E quando a gente chegou no último estágio, que era a entrada da moto na Colômbia, o fiscal lá identificou que faltava a Colômbia na autorização pra andar com essa moto, que não tá no meu nome, tá no nome da Harley Davidson. Foi uma comida de bola idiota. Eu escrevi o documento, o documento passou pela mão de cinco pessoas, pelo menos ninguém viu, todos os outros países estavam lá, menos a Colômbia, pelo menos os países continentais, né? Não as ilhas lá da América Central. E não teve jeito. Tivemos que voltar pra trás. Era feriado de 1º de maio, isso era uma sexta-feira. Tivemos que aguardar sábado, domingo, segunda-feira, pra pedir que outro documento fosse feito lá no Brasil e fosse enviado pra gente, mas agora pegamos o documento em Quito, a gente voltou pra região de Quito, ficamos hospitados em Mindo e agora a gente vai daqui 200 e poucos quilômetros tentar entrar na Colômbia de novo e dessa vez espero que corra tudo bem, que dê tudo certo. Vamos que vamos. E olha só, nessa hora que a gente fica aflito, que a gente tá com um pneu aqui que é o pista molhada, não é uma delas, então aqui é bem devagarinho pra não ter que frear nem acelerar. A gente tomou um rola uns dias atrás num posto de gasolina, só da faixa tá meio úmida. Eu fui sair com a moto, a moto já foi pro chão. Então quando a pista fica molhada, aí tem que sossegar. 20km pra fronteira, meu povo. De novo aqui, pra que a gente passe, será que a gente não passa? Se não passar também? Eu nem sei, velho, o que vai ser dessa viagem. No Equaduro eu não fico mais, nada contra o Equaduro, o Equaduro é muito legal, mas já deu, já. Vamos lá galera, as primeiras duas partes feitas, saída do Equador pessoal, tanto minha quanto da ANAI, e a saída da moto. Agora a gente cruza pra Colômbia, estamos na Colômbia, mas queremos entrar na Colômbia. E agora a gente faz a entrada pessoal, minha e da ANAI, ali na frente, e mais ali na frente naquele prédio mais marrom, a aduana depois, que é a parte do suspense. Aqui a gente pode deixar a moto aqui em cima. e vamos lá. Graças, graças. Uma migração muito rápida também, praticamente passaporte e vacina da febre amarela. Agora a gente tá aqui pra dar a saída do Equador, o Tom foi lá, eu fiquei aqui pra cuidar da moto, quando ele voltar eu vou, aí vai dar a saída do veículo, e aí a gente vai fazer a entrada na Colômbia. Ai meu Deus do céu, dá até uma dor de barril pensar. Tomara que não encanem com mais nada, tomara que o documento esteja tudo certinho. Se não, eu não sei o que a gente vai fazer. De verdade, eu não sei. Agora o Tom tá lá, fazendo a aduana, e eu tô aqui com os cabelos em pé, assim, ó. Ai, que nervoso, gente. Tão até com dor de estômago, os dois, de nervoso. Ai, cada hora é uma coisa, espero que dessa vez não seja nada, espero que dessa vez dê tudo certo. Ai, Colômbia, até quero. A boa notícia é que a gente conseguiu entrar até aqui, enfim, na Colômbia. A ruim é que começou a chuva gelada, então, depois eu conto pra vocês, vamos equipar. Realmente a chuva parou. Parou, eu não falei que ia parar. Só pra gente visitar o santuário, porque tá com cara de que vai despencar de novo, já já. Então vamos, 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 vamos. Quando a gente vai escorregar, este piso vai escorregar. Então estamos aqui em Colômbia. Vamos, vamos. E olha só, meu povo, chuva pesada lá em Piales, que é a primeira cidade cruzando a fronteira com a Colômbia. Aliás, estou comemorando até agora, conseguimos cruzar a Colômbia. Entrando no restaurantezinho lá pra comer e a chuva não parava, não parava, não parava. E amanhã a previsão era mais chuva ainda. Acho que tem um mirante aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu já continuo a contar a história. Bom, a gente está aqui próximo ao Santuário de Las Larras, que é considerado uma das igrejas mais lindas do mundo. E eu não sei se daqui já dá pra ver. Mas de qualquer forma, ele fica nesse vale maravilhoso aqui, que a gente vem percorrendo de moto. Que é muito bonito, tem umas pombas andando aqui no telhado. E ele fica sobre uma ponte de 400 metros de altura. E a gente vai chegar lá pertinho daqui a pouco. Tem uma cachoeirona ali embaixo, ó. E os cachorros que não tem antes são amigos. Sim, mas vamos voltar pra cronologia da história. Então, não dava pra deixar pra ver o Santuário amanhã, porque amanhã a previsão é mais chuva ainda. Viemos pra cá embaixo d'água, o tempo abriu. Porém, o pessoal deixa os carros no estacionamento aberto aqui. A gente tem muita coisa presa na moto. Então, a gente não sabia o que fazer. Pensamos em ir pra cidade, pegar um táxi e voltar pra cá. Mas aí a gente achou um hotelzinho. Pessoal super simpático, cheio de cachorros. A Anai fez a amizade com todo mundo. E já deixei uma moto lá guardada. E agora a gente vai até o Santuário pra conhecer. E vocês vêm com a gente. Vamos lá. É legal que a gente vai atravessando como se fosse um puebluzinho assim. Que parece que a única função dele é levar até o Santuário. Então, a gente vai descendo essas escadarias. Vai cumprindo o relevo aqui. E dos lados tem lojinhas. Tem algumas coisas religiosas também. E só tem uma ruazinha. Vai fazendo curva e vai indo até o Santuário. Olha que legal. Não conta pra Anai, mas o Santuário tá logo ali atrás. A gente já vai olhar pra lá. E olha só. A gente chega nesse cânion imenso aqui. Tem essas quedas d'águas aqui do lado. E todo o caminho de Pialis até aqui é seguindo esse cânion no outro sentido. E ali atrás já dá pra ver. Vocês vão ver junto comigo. De primeira mão. Olha que lugar lindo. É o Castel da Disney. E a gente meio que chega por cima do Santuário. Bonito, Anai. Rápido, maravilhoso. É feito detalhinho. Muito lindo. Muito, muito lindo. E olha só essa toquinha de agradecimento. Muito bom. E adivinha só se a gente não chegou no horário da missa de novo. É sempre, sempre, sempre assim. Cuenca foi assim. Quito foi assim. Aqui é assim. E deve ter outros lugares que a gente passou. Que a gente pegou a missa também. Então vamos lá fazer uma oração de agradecimento. Que a gente entrou na Colômbia. Pra nossa viagem pro mais desse país. Que seja tão bonito quanto tudo isso que a gente tá vendo. Olha só. Vamos lá. É o nosso dever e salvação proclamar a tua grandeza, Senhor, em todo o tempo. Era o principalmente nesse tempo glorioso. Caraca, faz bem, né? A espanhola do seminário. Em espanhol. Quase pra entender essa... Vai nossa em espanhol. É, fala de espanhol religioso. E olha só, pessoal. Agora sim. A visão clássica aqui do Santuário de Las Larras. E esse santuário, na verdade, é uma basílica menor. Pelo tamanho. Foi construído no século XVIII. Então já faz muito tempo. É um santuário antigo. E ele não é tão turístico aqui na Colômbia. Porque ele não tá nos roteiros turísticos. De Cartagena, Cali, Medellín, Bogotá. Então ele acaba tendo mais um turismo religioso mesmo. Eu acho que ultimamente ele ganhou um pouquinho mais de status de turismo mesmo. Mas não é tão visitado assim. Mas a gente fez questão de vir aqui. Porque essa é considerada uma das igrejas mais lindas do mundo. Por várias pessoas. E olha, se não é a mais linda, é uma boa candidata, viu? Ainda não vamos embora. Descobrimo um lugar aqui que, pelo jeito, fica naquela sustentação da igreja embaixo. Que é o museu da igreja. E olha que espaço louco. Eu acho que agora a gente tá descendo o sentido rio por baixo da igreja. A igreja tá exatamente em cima da gente. E é um labirinto de arco isso aqui. Olha que coisa linda. E aí E aí E aí E aí E aí E olha só pessoal, a gente tinha percebido mesmo que atrás do altar da igreja tinha essa imagem aqui, disse que essa imagem apareceu para essa índia que levava a filhinha e estava passando por aqui, como se eu chover, foi buscar abrigo numa caverna e aí a filhinha disse, madrecita, mira lá, 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 mestiça para Nossa Senhora e disse que essa menininha era surda e muda de nascença então, desde então, o pessoal de Piales começou a frequentar e virou um lugar sagrado essa cova que tinha a pintura e hoje a igreja é feita em volta dela e diz que a pintura, apesar de toda a umidade, toda a fumaça e tudo mais nunca se desgastou, então uma pintura milagrosa aqui e praticamente o motivo dessa igreja ter sido construída E olha só, foi muito legal ter encontrado o museu para visitar que foi o tempo de iluminar a igreja, ela já está toda acesa, vamos dar uma olhada como que fica Olha que legal Nossa, já começou outra missa Demais, muito bonito Cara, que visita legal, que lugar maravilhoso E a gente vai deixando aqui o Santuário de Las Larras Quem quiser conhecer, na divisa com o Equador, primeira cidade se chama Ipiales Você pega a direita ali, desce um barranquinho, um barrancão aliás, e chega aqui nesse Santuário Vou encerrar o episódio do Santuário do pior jeito possível Ontem eu descobri que acabaram minhas cuecas E está chovendo todo dia e está chovendo todo dia, a gente vai ficar um dia só em cada cidade Então não rolava cueca Aí eu consegui aqui nas lojinhas de coisa religiosa Uma kitinha lá E diz que aqui é Calzoncillos Então eu comprei mais dois Calzoncillos Que vão ser minhas cuecas daqui para frente Vamos que vamos Até Bogotá, daí eu lavo tudo, prometo Nesse primeiro dia de viagem pela Colômbia O asfalto impecável Tomara que continue assim Até Cartagena E agora a gente cruza uma ponte gigante Aqui nesse vale Que dia, que dia, que dia A partir do Panamá e aí Estados Unidos e Canadá Não pode ficar com essas brincadeiras não Não tem corredor, não tem nada disso